Oi gente, tudo bom? Então vamos dar continuidade a nossa série das 5 dicas de maquiagem Esse é o segundo vídeo e se você perder o primeiro eu vou deixar ele aqui pra você É só você clicar pra você ver o primeiro vídeo da dica dessa série de 5 vídeos que eu estou fazendo aqui no canal pra vocês, tá? Então vamos à segunda dica de maquiagem Eu quero falar pra vocês hoje sobre a nossa pálpebra, tá? Muitas pessoas sempre reclamam que usam máscaras de cílio ou qualquer tipo de maquiagem E logo depois a maquiagem já acumulou aqui, a máscara borrou Isso mesmo sendo a prova d'água Prestem atenção, rímel à prova d'água não é a prova de oleosidade A pálpebra normalmente é muito mais oleosa do que qualquer outra parte do nosso rosto Ou aqui ou aqui, as pálpebras são mais oleosas Então qual é a dica que eu dou para você? Para não ter esse problema na hora de você aplicar sua sombra ou você usar a máscara de cílios e ela derreter O negócio é o seguinte, você precisa aplicar um setting powder É um... eu não sei como é que fala em português, gente Mas a Laura Mercier tem um setting powder muito bom Que é aqueles... para selar a maquiagem, banana powder, sabe? Esses também funcionam Então você precisa de um setting powder E você vai precisar também de um pincel assim Bem macio, bem fofinho, tá? Eu tenho aqui um... um exemplo de setting powder Que é esse aqui da marca Tarte Ele é... ele é transparente, tá? Esse também... esse daqui também funciona Você só vai precisar aplicar... você vai pegar um pouquinho só Porque ele é bem, bem... é um pó solto, né? Você precisa do pó solto, tá? Precisa ser um pó solto Eu acho que o pó solto ele é mais fácil de aplicar Você só faz assim, um pouquinho E daí você aplica na sua pálpebra E se você quiser, você pode aplicar aqui embaixo também Para não borrar o seu lápis de olho Ou a sua máscara não transferir o seu rímel Não transferir aqui para baixo do seu olho, tá? Então, essa é a segunda dica de beleza que eu queria dar para você Eu quero saber se você sabia dessa dica de beleza Deixe seu comentário aqui embaixo para mim Dica de maquiagem, na verdade, né? E se você perdeu o outro vídeo, como eu falei Eu vou deixar ele aqui para você Então assista e se inscreva no canal Caso você esteja chegando agora Para você acompanhar as cinco dicas de beleza Que eu vou dar nos próximos vídeos, tá bom? Agora faltam mais três, tá? Se você gostou, pode deixar o seu curtir para mim A gente se vê então no próximo vídeo Com mais uma dica de maquiagem Beijo! Tchau!